Olá cheirosos e vambora de resenha nova no ar, estava devendo aqui pra vocês a resenha do novo Diamonds que chegou para mim aqui da Jafra Cosméticos, vocês estão vendo que eu estou fazendo várias resenhas aí da Jafra uma marca que eu ainda não conhecia, já tem resenha do Gardena que está aqui atrás, do Sexto Censo tem também do Vezin Life que é um verdinho que me surpreendeu e agora vamos falar de Diamonds um perfume aqui todo pegado numa roupagem de um diamante, porém com detalhes dourados, um perfume diferente algumas notas aqui me chamaram a atenção e aí eu quero compartilhar isso com vocês então espero muito que vocês curtam esse vídeo, quem já conhece essa fragrância deixa comentários aí pra mim o que você achou, se você está curtindo, se te lembrou alguma fragrância, se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posso por aqui vai me acompanhar no Instagram também, arroba Thaís Pimentel oficial, que tudo que chega por lá eu sempre mostro pra vocês lá em primeira mão e depois vira uma resenha, vira um vídeo por aqui, tá? vou deixando pra vocês também o contato da Ana Lemos, que é a consultora Jafra que envia as fragrâncias pra mim prestigiem, falem com ela, quem tiver curiosidade de conhecer a marca, não importa de onde você seja, tá? ela envia pra todo o Brasil, além de entender de toda a marca, de atender tanto na parte de perfumaria quanto de produtos de pele, maquiagem, a Ana sabe tudo de Jafra, tá gente? então bora lá falar de Diamonds, né? vamos falar dessa roupagem que eu acho bem linda, realmente num formato de diamante, tá gente? porém alaranjadinho, né? a caixinha dele é toda branquinha, tá? pega pra um lado realmente com detalhe, né? do diamante, porém todo em branco, né? esse perfume aqui, ele vem no formato de 50ml, foi lançado em 2013 ele é considerado aqui, né? um perfume oriental ali pela Jafra mas posso dizer pra vocês que ele também tem um aspecto chiprado aqui, sabe? pra quem curte um chip aí, com um toquezinho de dulçura é o tipo de perfume que eu acho que vai gostar vou dar uma borrifadinha dele aqui no braço, pra ir acompanhando com vocês vocês veem que a borrifada dele é bem fininha, né? gosto bastante dos borrifadores e ele tem uma saída meio alaranjada, podemos dizer assim, né? por quê? porque ele tem uma flor de laranjeira logo no topo, tá gente? e a flor de laranjeira que tem aqui é uma flor bem natural traz a sensação de tá ainda com resquícios, assim, de casca de laranja mesmo mas não é uma saída tão cítrica, não é aquela laranja como se estivesse no ponto de comer mesmo, sabe? aquela laranja já madurinha, já adocicadinha a flor de laranjeira aqui pra mim é bem marcante no início depois disso ele ganha a rosa búlgara que traz, né, pra ele uma nuance, assim, floral marcante sinto aqui uma rosa aveludada como se até fosse tornar, assim, como se trouxesse realmente um acorde atalcado, assim, pro perfume ali logo na saída, junto com essa pegada aí da flor de laranjeira depois ele ganha a damasco que dá uma certa adocicada pra fragrância ele ganha gengibre, e aí é que tá, né, pra vocês, o que eu falei no início do vídeo, né que eu sinto que tem uma nota aqui que faz diferença pra ele eu acho que vem sim desse gengibre o gengibre aqui pra mim é bem marcante traz uma certa refrescância pra esse perfume aqui traz algo diferente, né, traz um toque diferente pra ele quando você acha que ele vai começar a adoçar de repente ele vai ficando ardidinho por causa do toque do gengibre então o gengibre aqui trabalha de maneira, assim, a aparecer realmente a chamar a atenção, tá e depois ele fecha com o patchouli de fundo, né que traz pra ele aquele toque de perfume extremamente elegante de perfume que realmente empodera, sabe o patchouli ele tem o poder, né, de trazer pras fragrâncias aquela coisa de elegância e eu acho que é esse gengibre com esse patchouli que traz pra mim, que me lembra um toque, assim, de perfume chipre que torna ele um perfume muito agradável um perfume super elegante tanto pra usar em ambientes de trabalho quanto pra usar no dia a dia, tá, gente então vamos lá, né, considerações que mais me chamou a atenção aqui flor de laranjeira na saída leve dulçor do damasco no meio do perfume e o gengibre passeando por tudo isso, né muita gente às vezes me pergunta ah, qual é, com o que você acha que esse perfume se parece, né vocês sempre me perguntam isso eu não acho que ele tá idêntico a perfume nenhum mas acredito que quem gosta do ginger picante ali de aqua alegoria é bem provável que vai gostar desse perfume aqui porque ele traz ali uma coisa meio adocicada junto com o gengibre que é como eu sinto o ginger picante ali de aqua alegoria também porém, aqui ele é mais marcante ele é mais encorpado o ginger é um pouco mais leve lá tem bastante bergamota enquanto que aqui tem flor de laranjeira, tá, gente e a flor de laranjeira, como eu disse pra vocês é destaque, aquela laranjinha realmente no ponto de comer perfume que dá pra usar o ano todo mas, né, o patchouli dele traz uma certa aquecida ali de fundo com aquele toque amadeiradinho essa questão aí que ele tem no meio do gengibre também dá um certo aquecido pra ele esse gengibre, né, que tem aqui que traz aquele certo ardidinho dá um certo aquecido pra ele então acho que ele em ambientes de outono em épocas de inverno acho que ele vai fazer super bonito na época da primavera ele também super combina pra usar no dia a dia no calorão é preciso testar, tá, gente pra ver se você for uma pessoa que curte aí o gengibre, né que curte a flor de laranjeira você com certeza vai gostar de usar ele no verão, tá mas, né, como tem essa pegadinha do damasco aí acho importante testar acho que ele realmente combina com climas um pouco mais amenos e até mesmo dias, assim, quentes mas que vão caindo à tarde e vai ficando aquele friozinho, sabe então ele é um perfume que ele traz a sensação de uma mulher elegante de uma mulher que sabe o que quer por isso que eu acho que ele combina super com ambientes de trabalho é um perfume que combina também pra saídas, né assim, baladas, festas ele é um perfume que também combina com festas descontraídas, né aqueles encontros, assim, pós-trabalho, sabe happy hours, esse tipo de coisa ele é um perfume que dá pra estender o uso pra esses momentos também então, um perfume super feminino super agradável diferenciado, tá, gente não é aquele perfume que você sente por aí a torta direito, não considero ele um perfume mais singular mesmo na minha pele, fixação dele em torno de suas 6, 7 horas ali, sentindo bastante ele depois disso ele vai ficando cada vez mais ali rente a pele mas é o tipo de perfume que tá com você ali que com certeza quem chegar próximo vai sentir, tá a projeção dele é mediana diria pra vocês que ali na primeira meia hora ele é um perfume que deixa um certo rastro mas depois ele permanece mais com você mas conforme você se movimenta você sente o cheiro dele o tempo todo, tá, gente principalmente depois que começa esse gengibre aí a tomar conta da fragrância você começa a sentir cada vez mais o cheirinho dele e ele não perde, tá essa flor de laranjeira depois não mesmo depois que ele seca que ele fica com aquele tom ardidinho com aquela coisinha amadeiradinha do patchouli a flor de laranjeira tá passeando por ele ali o tempo todo, tá então quem gosta de flor de laranjeira também fica a dica que é bem provável que vai gostar dele acho que quem gosta de lave a belly também deve gostar desse perfume aqui apesar de ele ser apesar de ele ser menos doce, né eu acho que ele tem essa aquela pegada, sabe de um oriental assim estilo lave a belly mesmo acho que pode ser que goste dele também mesmo ele sendo menos doce, né então um perfume aí que tende a agradar a grande maioria, eu acho, tá, gente desde claro que goste desse toquezinho do gengibre, ok então isso que eu tenho pra contar pra vocês a respeito do Diamonds quem testar essa fragrância vem me contar o que que achou quem já conhece deixa comentários aí que eu vou adorar saber quem curtiu aí esse vídeo deixa aquele like pra mim um super beijo e até os próximos tchau, tchau 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 Tchau